Duas viaturas da Polícia Militar foram acionadas aqui para a Rua Duarte Teodózio. Nós estamos na divisa de Maracanau e Fortaleza. Do outro lado já fica o Parque Jari, já na região metropolitana de Maracanau. A Rua Parque Teodózio, ela corta exatamente aqui, né, esses dois bairros, né, na verdade, os dois municípios, do lado de lá, Maracanau, e do lado de cá, já é Fortaleza. E já se chama Siqueira, né, Siqueira 2, esse ponto onde nós estamos. É bem complicada aqui a localização. Para chegar até aqui, a gente teve até um pouco de dificuldade. Trata-se aqui no local de um homicídio. A vítima foi uma mulher com aparência entre 15 a 20 anos de idade. Foram informações repassadas pelas autoridades aqui neste ponto. Aqui é um local bem complicado no que se refere à insegurança. Agora, de acordo com informações que nós escolhemos aqui, neste exato ponto do homicídio, foi que durante a noite desta segunda-feira, a CIOPS repassou a informação para as autoridades que lá na UPA do bairro Canindazinho havia um homem baleado. Os policiais chegaram até a UPA do Canindazinho e interrogaram o homem baleado. Por que ele levou aquele tiro? O homem baleado acabou citando, né, relatando para a polícia militar que eles vieram a esse ponto, no caso, o homem baleado com a mulher. Existia uma outra pessoa também, um outro homem, que por enquanto não foi encontrado. Então, esse homem disse para a polícia que veio trazer a mulher aqui para fazer ela, para fazer exatamente o sentido de matar. Agora, ninguém sabe quais foram os argumentos que esse homem utilizou para trazer essa mulher até aqui. É o famoso cheiro do queijo. Quando a mulher veio até este ponto, local muito ermo, acabou se deparando com um outro homem. E esse outro homem, que estava armado, inclusive, disparou contra essa mulher. A mulher se batendo para não morrer, um dos tiros pegou no outro exatamente o que estava na UPA do Canindazinho. Uma história meio complicada, mas foi exatamente dessa forma que a polícia nos repassou. Enfim, o corpo está aqui, neste matagal, encontra-se um pouco mais adiante. É um local ermo. A polícia militar veio apenas até este ponto, nos aconselhou a não prosseguir. E, por enquanto, aqui, à espera do Rabecão da Comel, Coordenadoria de Medicina Legal, e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A mulher não foi identificada. Não tem nenhum documento de identificação. Apenas foi encontrada despida da cintura para cima e encontrada de maneira realmente onde muita violência foi praticada contra ela. Ela levou algumas pancadas no rosto e, logo em seguida, dispararam contra ela. Não se sabe se esses homens tentaram estuprá-la ou até mesmo abusar sexualmente ou se já chamaram ela aqui para fazer uso de drogas. O que se sabe é que eles mataram essa mulher. Eles tiveram envolvidos na morte desta mulher. E a informação, eu vou repetir, só foi, a informação só chegou até a polícia por causa do homem baleado lá na UPA do Candidazinho. Então, a polícia chegou, indagou. Ele disse que veio com a mulher para cá, para este determinado local, onde tinha um outro homem esperando aqui neste ponto. E, exatamente na hora que o outro homem foi executar essa mulher, ela acabou se batendo, se debatendo para tentar não morrer. E um desses tiros acabou pegando neste outro rapaz, que está na UPA do Candidazinho. Ele está preso. Inclusive, temos a informação que ele foi atendido, já foi levado para uma delegacia.